Aí rapaziada, cangaceiro aí versus vigarista Esse buraco é de lado, fechou? Eita galera, a briga tá... Tá acirrada ali, viu? O negócio tá feio, a pena tá voando ali Vigarista versus cangaceiro ali, ó Eita filho, você agarrou na perna da cangaceiro Cangaceiro agarrou ela Foi? Foi Olha cangaceiro puxando o pé dela Cangaceiro versus vigarista, galera Rapaz, já que é uma brigada tanto assim não Mas a vigarista também é top Eita, arrancou a pena da outra cangaceira Ainda tá acompanhando o bico O negócio aqui é feio, galera A briga das divas tá acirrada, galera Cangaceiro é a miséria, né? Segurou no pé da outra Eita porra O negócio ali é bruto Segurou Eita, lascou o cangaceiro Pegou pelo pescoço Cangaceiro aí Cangaceiro aí é foda, galera A garanipa tá botando pra brigar de lá, galera A vigarista tá em muda Tá mostrando seu valor aí A garanipa tá botando pra brigar de lá, galera A garanipa tá botando pra brigar de lá Tá brigando muito, eu não posso tá deixando muito não, posso tá não, que ela tá mudando a vigarista. Falou aí, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, é nóis.